Bem-vindo a mais um vídeo, cara! Quando é que foi a última vez que tu se sentiu vivo? Ah é? Tu não sabe me responder? Mas tudo bem, eu sei que é difícil responder essa pergunta. Porque quanto mais o tempo vai passando, mais é difícil da gente se sentir vivo de verdade. Da gente dizer assim, não, hoje, agora eu me senti vivo, eu me sinto vivo de verdade. O que eu quero dizer com essa expressão de se sentir vivo? É quando a mente desliga, é quando tu sente um prazer ou uma atividade, ela preenche uma atividade, não um ócio. Ela preenche teu cérebro, a tua mente, em que tu só tá fazendo aquilo. Tu não precisa pensar em outra coisa, e tu sequer sente vontade de fazer outra coisa. De olhar o teu celular, e ver as notificações, e ver o que tá acontecendo, que aquilo é o maior escape da realidade do ser humano. Só que ao mesmo tempo, é quase que impossível que a gente não faça isso, porque se sentir ansioso é quase que uma condição natural da nossa vida. Eu mesmo sou assim, eu mesmo sofro desse problema. Eu tenho uma mente inquieta, e busco coisas pra fazer pra aquietar a minha mente. Se tu acompanha a minha vida, no meu Instagram, os lugares que eu visito, até mesmo pelos vídeos aqui, os lugares que os vídeos são gravados. Por exemplo, agora é sábado pela manhã, eu tô nessa cachoeira, pra aproveitar o barulhinho dela, e também pra produzir conteúdo. Então, tu percebe que eu sou uma pessoa meio maluca, meio fora do padrão. Há duas semanas atrás, eu tava produzindo conteúdo na Grécia. Hoje eu tô produzindo conteúdo na Serra Gaúcha, e eu não me orgulho dessa façanha. Porque eu tô buscando aventuras na minha vida, pra que a minha mente se aquiete. Eu sou meio que movido a isso. E se eu não tenho isso na minha vida, eu acabo sofrendo de tédio. O tédio, para mim, é um sofrimento. Talvez pra ti também seja. Ou seja, isso não é natural da mente humana. Não é natural ter que necessitar disso, pra ter uma vida realizada, uma vida plena. Não é natural. O mesmo vale pra ansiedade. 98% das pessoas que estão assistindo esse vídeo sofrem de ansiedade. E 100% delas são novas demais pra isso. São novas demais pra sofrer com ansiedade. O excesso de estímulo na tua cabeça, faz com que a tua cabeça fique laciada para esses estímulos. E a ausência desses estímulos, gera melancolia, tristeza e ansiedade. Talvez até um estresse excessivo. Mas esse vídeo não é sobre estresse. Agora eu quero te solicitar novamente, que tu lembre da vez em que tu viveu um momento em que tu se sentiu plenamente feliz, ou plenamente no momento presente. Quando que foi isso? Quando que foi esse momento? Tu tem noção, tu consegue lembrar disso? É difícil, porque a gente vive coisas legais o tempo todo. E que por mais que o mundo aparente estar um caos, a nível global, ele aparente estar um caos. A nível cultural, as pessoas aparentam estar todo mundo meio pirado. E a nível Brasil, o Brasil também aparenta estar um caos, decadente cada vez mais. Ainda assim, parece que a gente tem a possibilidade de viver muito mais coisas do que no passado. E eu não estou falando do passado dos nossos pais, ou nossos avós. Eu estou falando de dez anos atrás. De dez anos atrás, quando não era... Assim, um terço do nosso dia não era no Instagram, ou não era na internet. Isso é dez anos atrás, não é muita coisa. Ali, a gente vivia menos coisas. A gente vivia menos, a gente conhecia menos. A gente não sabia sobre muitas coisas que a gente sabe por rodar o Reels do Instagram. Ou por tu passar horas do teu dia no TikTok, vendo informações que depois tu diz pros teus amigos. Ah, eu vi no TikTok. Que também não tem muito problema nisso, né? A questão é o seguinte. A nossa mente tinha mais tranquilidade. E as vivências que nós tínhamos naquela época, eram mais intensas do que as vivências que nós temos hoje, no tempo de hoje, com mais dinheiro, com mais conhecimento, com mais liberdade mental. Por que será que a nossa cabeça faz isso? Por que será que eu tenho mais lembranças boas das coisas simples que eu fazia, do que das coisas complexas e caras que eu faço hoje? Porque o momento presente era 100% naquele momento. A gente conseguia degustar melhor a vida. A gente conseguia ficar mais no momento presente. O que hoje pra nós é uma tarefa quase impossível. Eu digo que essa tarefa só é possível hoje, porque hoje pra mim eu tenho um celular, cara. Eu tenho um celular que eu uso pra gravar vídeo. E outro celular que eu uso pra entrar na internet, pra responder o WhatsApp. O celular que eu uso pra gravar vídeo, esse aqui, ele não tem internet. É um smartphone, é um iPhone, mas ele não tem 4G, 5G, nem nada. Toda vez que eu saio, eu levo ele. Gravo vídeos, gravo os stories. E quando volto pra casa, eu posto. Porque eu sou influenciador, né? Tem que postar. Tem um negócio digital, tem que postar, isso é trabalho. Mas eu tô buscando cada vez mais desconexão. Tô buscando cada vez mais ficar desconectado. E vir em locais como esse, sem que eu precise pegar o celular. Pegar a câmera não é a mesma coisa. A câmera é eu conversando contigo. É como se eu te trouxesse isso aqui, ó. Isso aqui representa você. Não representa uma conexão cibernética com o mundo. Representa você. Representa um amigo meu que eu trouxe pra esse local comigo e que eu passo esse tempo conversando. Ao invés de ficar me dispersando. E o dispersar, ao menos pra mim, é uma grande dificuldade. A mente dispersa, pra quem tem isso, e vocês podem chamar como vocês quiserem. Uns vão chamar de TDAH, outros vão chamar de ansiedade. Sei lá. Eu chamo de mente dispersa. A mente dispersa é um grande problema na vida. Porque são situações em que tu consegue executar atividades que tu gosta. Tipo isso aqui, gravar. Mas pra quem tem um negócio, pra quem tem um trabalho, sabe que isso aqui não é. Isso aqui é 1% do negócio. Isso aqui é a parte de relaxar. Quando chega, tem que fazer outras coisas. Tem que cuidar de tarefas difíceis. Tem que administrar o negócio. Tem que trabalhar com questões técnicas. E isso é extremamente difícil pra quem tem a mente dispersa. A dificuldade de se concentrar. A dificuldade de manter a tua mente num ponto único. Quando a gente fala de poder da presença, deixa eu ir um pouquinho mais longe, por causa do barulho. Quando a gente fala de poder da presença, estar 100% presente no momento, a gente não tá falando só de uma meditação. Não tem nada a ver com isso. A gente tá falando de uma prática que melhora a tua vida. A gente tá falando de um negócio que treina a tua mente pra que ela fique presente no momento. que aumente as tuas capacidades de concentração. A gente não tá falando de uma coisa espiritual. A gente não tá falando de uma coisa bonitinha, poder da presença, ou só aproveitar a vida. A gente não tá falando de simplesmente eu vou me tornar mais mentalmente competente pra que eu possa vir numa cachoeira e curtir ela mais do que eu curtia antes. Não é isso. A gente tá falando de não ter mais uma mente dispersa. De não ter mais uma mente que se... Tudo puxa a tua atenção. A gente tá falando disso. E tem uma prática pra mim que tá treinando a minha mente há anos pra que ela não seja mais assim. Além de o afastamento das coisas que puxam minha atenção, celular e todas as outras coisas, que é uma coisa diária, é uma coisa que vira vício também, eu me aproximo de outras coisas que treinam a minha mente pra que eu seja mais focado. E todas as pessoas que sofrem com falta de concentração, ou o que elas chamam de TDAH, ou sei lá, ansiedade, vão se identificar com o que eu tô falando. É um trabalho árduo ao longo do tempo que vai melhorar a tua cabeça. Eu diria que, pra esse vídeo ficar mais organizado, que ele tá suando mais como uma conversa, eu diria que são três as práticas. Ao menos as que eu pratico, as que eu faço pra mim, e podem ter inúmeras outras. E tu pode ter a tua, que pode te melhorar, que pode te ajudar, tu pode ter encontrado o teu caminho, o teu jeito de lidar com essas questões. Mas eu vou citar as três minhas, e com certeza, talvez, tu se identifique. Só antes de citá-las, eu gostaria de dizer que elas são coisas que eu pratico há anos, há anos, muitas delas, uma delas, há mais de dez anos, e isso se torna, pra mim, uma maneira de viver a vida. E que se eu não tiver isso, se eu não tiver fazendo essas coisas, eu tenho uma mente tão turbulenta, que eu me sinto extremamente estressado, extremamente ansioso, extremamente disperso, não consigo me concentrar em nada, sequer consigo me concentrar no que as pessoas falam, e também não consigo dormir, porque a minha mente não para de funcionar. Então, essas três coisas foram me melhorando ao longo do tempo. Eu estou longe de ficar 100%, mas, eu sei que essas práticas, elas me ajudam, e muito, pra que a maioria dos vídeos que eu produzi aqui, das coisas grandes que tu me viu fazendo, séries de aulas, aulas fodas dentro da Alphalife, ou aulas de lançamento que tu fala, nossa, que foda isso aqui, ou vídeos muito fodas, eles são feitos com muito esforço de concentração, caso eu precise roteirizá-los. Ou eles são feitos em momentos assim, onde eu consigo, aqui, me colocar em 100% de presença, porque o lugar ele favorece. Mas, se fosse um outro lugar, é extremamente difícil pra se concentrar, e aí até sai alguma coisa. mas não é aquela coisa que é um insight que veio de outro lugar, que veio de outra dimensão, uma coisa incrível, uma coisa que tu fala, nossa, esse vídeo me ajudou. Vamos lá, essas três coisas pra mim são, a primeira delas eu já citei aqui, então não é novidade. O afastamento de conexões, de muitas conexões, começando pela internet, começando com um minimalismo digital, um minimalismo social, um minimalismo de hábitos, pra que eu fique com menos coisas ao invés de mais. Menos coisas pra fazer, menos pessoas pra conversar, menos atualizações pra ver. É claro que eu vejo, é claro que eu sou um ser humano que, às vezes, do nada, tá entediado, vai pegar o celular e vai ficar rodando. Mas o fato de ter agora a ter dois celulares, um sem internet, e minha mulher fica pedindo, por que não vai botar um plano nesse teu celular sem internet? Ela acha que é desleixo, mas é proposital, pra que eu não fique o tempo todo conectado. Eu tenho dois celulares aqui comigo agora, um tem 4G, que eu uso pra postar os stories, tô no meio do mato, não tem 5G, né? E o outro, é o que tá no meu bolso, que é o celular de uso, sem internet. O outro tá dentro da mochila e pra que eu pegue ele e veja alguma coisa, tem um certo esforço que eu tenho que fazer. Então, quando eu preciso falar com alguém, com alguma pessoa, aí eu tenho que fazer esse esforço. Mas se eu vou pegar pra ver reels ou ver, gastar tempo, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade ainda maior. Esse segundo hábito ou estilo de vida é a conexão com a natureza. Quem conhece meu trabalho a longo prazo, tô fazendo esse trabalho tem 10 anos, cara, tu vai ver que há 10 anos é a mesma coisa. Há 10 anos eu tô fazendo a mesma coisa. Os vídeos são gravados no meio do mato, são gravados em paisagens incríveis e muitas vezes porque eu quero que a fotografia do vídeo fique boa, fique incrível, mas o real motivo é que eu preciso da conexão do mato pra me dar organização das ideias, pra meditar sobre o que eu vou falar e pra não ter ninguém por perto pra me atrapalhar. é necessário e muitas vezes quando tô me sentindo muito estressado quando tô me sentindo muito incomodado com a vida eu venho pra um mato, uma natureza e nem gravo só fico aqui só medito descanso e não é quando eu digo natureza eu não tô falando de uma trilha que vai te levar num lugar incrível tipo essa cachoeira mas só um matinho mesmo só uma natureza como eu moro no interior facilita muito esse acesso pra mim então isso ao longo de 10 anos trabalha muito a minha mente e se eu fico muito tempo sem fazer isso sem estar em lugares assim a minha vida fica muito estranha pra falar a verdade o terceiro é bem maluco é bem estranho mas é o que está curando a minha cabeça e eu não sugiro que você faça porque é maluco mesmo sugiro que você tente pegar a essência da coisa e buscar uma atividade que compense isso meu terceiro hábito ele é o hábito de montar quebra-cabeças alguns anos já acho que tem uns 5 anos que eu tive esse hábito de ter um quebra-cabeça quebra-cabeça mesmo de criança só que não é de criança é grande é de 5 mil peças 6 mil peças que demora meses pra ser montado porque é um pouquinho por dia sabe é uma das únicas atividades no mundo que me deixa 100% presente pegar e montar aquele quebra-cabeça porque é uma atividade mental porque tu está pensando tu tem que ver que peça encaixa em cada lugar mas ao mesmo tempo é terapêutico ao mesmo tempo tu está com um fone de ouvido ouvindo uma música e aquilo se torna uma atividade de extremo prazer e como é um quebra-cabeça de 5 mil peças se tu dedicar uma hora por dia pra fazer isso tu vai demorar meses pra montar então se tu tem um espaço de uma mesa grande cara é meses fazendo aquilo dá pra montar em menos tempo? dá mas daí não é terapêutico aí é uma missão é um desafio é desafiador então aquilo serve como um relaxamento no final do dia pra mim então tem fases que eu estou montando quebra-cabeça tem fases que não tem fases que eu tiro pra fazer outra coisa pra desligar minha cabeça mas a administração das minhas atividades mentais sempre esteve presente na minha vida que eu sei que eu não administro elas eu não sei onde é que eu vou parar a minha cabeça não para aí eu não durmo aí eu fico tendo ideias ideias às vezes legais e aí essas ideias é 11 horas da noite tive uma ideia de gravar um vídeo eu vou lá e saio pra gravar esse vídeo e volto meia noite e meia aí eu já atrapalho totalmente o meu sono ou eu tenho uma ideia genial que eu acho que isso aqui vai dar um produto legal vamos fazer vamos fazer e a questão do vamos fazer é atrapalhar todo o resto que já está sendo feito então uma pessoa desse jeito com a mente desse jeito ela precisa administrar a cabeça ela precisa saber parar por isso que eu te perguntei no começo desse vídeo quando é que foi a última vez que você se sentiu realmente vivo ou se sentiu realmente no momento presente tirando momentos quando você esteve de intimidade com uma mulher com a tua namorada com a tua esposa que são momentos que tu se sente vivo que desliga todo o resto mas ainda assim são momentos curtos demais comparado a vida como um todo por isso que eu acho que o resumo final desse vídeo que ele está bem prolixo igual a minha cabeça é a administração da atividade mental ela tem que parar e ela tem que estar no talo quando tem que estar no talo e eu usei algumas muletas e ainda uso para que eu consiga fazer isso as tuas podem ser as mesmas ou podem ser outras talvez tu já tenha e gostaria de contribuir nos comentários me fala aí nos comentários antes de encerrar esse vídeo qual que é a tua forma de acalmar tua mente é treinando é correndo é lendo é ouvindo música é tocando algum instrumento o que que é conta pra mim nos comentários e deixa o Ecopini aqui